No Vale do Rio Doce, duas pessoas de 20 e 35 anos foram presas suspeitas de tráfico de drogas, posse ilegal de arma e receptação. Prisões e apreensões aconteceram na cidade de Goiães. E o Ronenson Pinheiro está de volta aqui para falar da querida cidade de Goiães. Essa bronca pesada aí, ô Ronenson. É isso mesmo, Nico. Após os policiais receberem essa denúncia, essas duas pessoas de 20 e 35 anos foram presas por suspeita de tráfico de drogas, como você mesmo disse, na cidade de Goiães, no Vale do Rio Doce. Com apoio Nico da Guarnição de Rio Vermelho, os policiais conseguiram, além da prisão desses suspeitos, apreender os seguintes materiais. Três pistolas, sendo que uma dessas pistolas calibre .40 foi roubada de um policial civil em abril de 2022, na cidade de Belo Horizonte. Além das três pistolas, foram apreendidas 12 munições calibre .380, outras 16 munições calibre .40, 34 munições calibre .9mm, 380mm, 4mm e 9mm, uma faca, uma balança de precisão, quatro pinos de cocaína, 11 porções de maconha, dois tabletes médios de cocaína, uma barra de maconha de aproximadamente um quilo, 73 comprimidos de êxtase, R$ 40,00 em dinheiro, três aparelhos celulares e três cartões de memória de câmeras do circuito interno local. Todo o material e os presos foram encaminhados para uma delegacia de polícia civil da cidade. Nico, esse foi o material resultante dessa apreensão da polícia. Eu volto com você. Não, e bota material nisso. Obrigado, Ronis. Deixa a imagem aí, Bebiano. Bota material nisso. Olha lá. Ó, falta munição. Armas, né? O armamento é até novo, né, Bebiano? Armas novas, olha lá. Até a faca é nova, olha lá. Hã? Trenhada toda aí, ó. Kit do mal, misericórdia. É. Armamento novo. Tem documento? Tem registro? É CAC? Tem carteira? Tem pós? Tem porte? Tem. Então vai com Deus. Não tem? Recolhe. É. Depois, é daquele jeito para tentar o ressarcimento, né?